O tema de hoje é quais os tipos de doenças neurológicas mais comuns? Os problemas neurológicos são muito comuns entre a população, uma vez que a degeneração ou disfunção dos neurônios é algo que acaba acontecendo com o tempo e o envelhecimento das pessoas. Por mais que essa disfunção seja algo comum, há formas de evitá-la, tanto com uma alimentação melhor e mais variada, que estimule o funcionamento do cérebro, quanto a realização de exercícios como a leitura e dormir 8 horas por dia, por exemplo. São pequenas coisas e hábitos do dia a dia que farão a diferença no bom funcionamento e na saúde dos seus neurônios. Ainda assim, mesmo com todas essas medidas que se pode tomar para evitar sofrer de doenças neurológicas, muitas vezes elas acabam acometendo as pessoas de qualquer forma, mesmo que esta tenha levado uma vida saudável. Muitas destas doenças não possuem causa concreta, tornando-o muito difícil a adoção de medidas profiláticas mais direcionadas e específicas. Neste artigo elencaremos as doenças neurológicas mais conhecidas para que você as conhece e saiba se pode evitá-las de alguma forma. As doenças neurológicas mais comuns. Um Parkinson é uma doença crônica e progressiva. É do tipo que ainda não possui causa conhecida, atingindo o sistema neurológico central. Ela compromete os movimentos de qualquer espécie. A doença de Parkinson acomete pacientes de idade já avançada, sendo que a grande maioria deles começa a apresentar os sintomas a partir dos 55 anos. Os sintomas variam de acordo com o paciente, mas no geral podem ser resumidos a movimentos mais lentos e tremor nas mãos, sendo estes os primeiros sinais da doença. Rigidez muscular, distúrbios da fala, depressão e tontura podem ser considerados outros sintomas da doença. Praticar atividade física e manter a atividade intelectual são formas de possivelmente reduzir o impacto da doença. 2. Alzheimer. Esta é a doença neurodegenerativa mais comum no mundo e afeta cerca de 15% de todos os idosos acima de 65 anos no mundo. Também não possui uma causa definida, o que dificulta a profilaxia. A desorientação no espaço-tempo é a consequência mais comum da doença, mas também é necessário saber diferenciar os lapsos de memória comuns aos idosos da situação de Alzheimer. É inevitável que a doença progrida, mas os avanços da mesma variam dependendo de fatores genéticos e uso de medicamentos. Realizar atividades físicas e, incrivelmente, estudar e manter o intelecto sempre funcionando são fatores que ajudam a proteger os neurônios da degeneração causadora do Alzheimer. 3. Derrame cerebral à AVC é das doenças mais comuns que causam morte e incapacidade física e mental. Acontece porque os vasos cerebrais entopem de forma aguda, levando à falta de circulação sanguínea no cérebro. Ocorre com mais frequência em idosos, hipertensos, diabéticos e fumantes. É importante saber reconhecer os sintomas para minimizar as sequelas que possam adivir, uma vez que a desobstrução do coágulo formado deve acontecer em, no máximo, 4 horas. Para evitar que este tipo de doença acometa você ou alguém próximo, algumas medidas é possível adotar. Controlar a pressão arterial, bem como os níveis de açúcar no sangue é importante para evitar a ocorrência de um AVC e não fumar, ter uma dieta equilibrada e procurar ao máximo reduzir seus níveis de estresse são maneiras profiláticas de reduzir as chances da ocorrência do AVC. Estas são as três doenças neurológicas mais comuns e de ocorrência mais frequente nas pessoas. As três, estatisticamente, afetam mais pessoas idosas e podem ter como medidas profiláticas os estímulos cerebrais, como o estudo, a leitura e as atividades físicas das mais variadas, mas sempre com acompanhamento médico. Obrigado por assistir, e não se esqueça de curtir este vídeo, ative as notificações e caso tenha mais dúvidas deixe nos comentários. O canal Doutor Responde não fornece aconselhamento médico, diagnóstico com tratamento, todos os conteúdos são meramente informativos. Consulte regularmente seu médico.